Nacionada em 4 de junho de 2010 pelo então presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, a lei da ficha limpa foi defendida por grande parte dos políticos como um marco para o combate à corrupção. Porém, a decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que confirmou a condenação de Lula em 12 anos e um mês de prisão e o transformou em ficha suja, levou a uma mudança drástica de discurso. Há oito anos, o PT, partido do ex-presidente, foi um dos principais entusiastas da ideia, que tinha como objetivo impedir que políticos condenados concorressem nas urnas. Na Câmara, o relator do projeto foi José Eduardo Cardoso, que posteriormente se tornou ministro da Justiça e principal defensor da ex-presidente Dilma Rousseff no processo de impeachment. Já no Senado, o então líder do PT na Casa, Luiz Inácio Mercadante, foi enfático ao destacar o papel da lei. Esse projeto, no entanto, expressa a indignação da sociedade e a expectativa de que um passo possa ser dado. Evidente que é um passo insuficiente, mas contribuirá para afastar da vida pública aqueles que já não têm condições de manterem a sua presença no processo democrático e na representação popular. Aprovada na Câmara e no Senado e assinada pelo então presidente Lula, a lei da ficha limpa prevê que condenado em órgão judicial colegiado, como é o caso do TRF4, deve ficar inelegível por oito anos. O discurso passou a mudar já em 2016, quando alguns termos da legislação passaram a ser questionados. Naquele ano, o líder do PT no Senado, Humberto Costa, defendeu a revisão do texto. Se nós vamos retirar o direito de alguém disputar uma eleição pelo julgamento numa instância colegiada, como eu disse, nós podemos estar tirando o direito de alguém que numa terceira instância pode ser inocentado. Na semana passada, mesmo com o ex-presidente enquadrado pela lei, o PT decidiu lançá-lo como pré-candidato para tentar retornar ao Planalto. Para o advogado Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral, o ex-presidente e o PT não podem questionar o texto da ficha limpa. Sancionar significa concordar com a lei. Então, Lula concordou com a lei da ficha limpa. Não pode ele dizer agora, isso foi em 2010. Não pode chegar em 2018 e dizer, não, a lei é ruim. Mas como é ruim? Se ela fosse ruim, você não devia ter sancionado, devia ter questionado lá atrás. Apesar disso, apoiadores do ex-presidente defendem o discurso de que a lei não se aplica a ele. O deputado federal Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, destaca que a ficha limpa está sendo usada para excluir Lula da eleição deste ano. A lei da ficha limpa, ela se aplica a pessoas que foram, de fato, condenadas por crimes cometidos. Mas esse inquérito e esse processo contra Lula nada mais é do que uma farsa para excluí-lo da eleição, numa eleição onde ele tem grandes chances de ser eleito novamente presidente da República do Brasil. Já o deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, aponta que a lei da ficha limpa foi feita para todos. A lei não foi feita para ele, sancionada para ele, para vigorar menos para ele e para os demais, sim. A lei tem que valer para todos e se foi promulgada por ele, ele tem que se recordar disso. Como o ex-presidente Lula foi condenado por unanimidade no TRF4, cabe à defesa apenas os embargos de declaração, que devem dar algum tempo ao petista, já que a aplicação da lei da ficha limpa depende do encerramento do processo em segunda instância. É, a internet deixa rastros, né professor? Sim, sim. Não tem como desmentir, como negar. É isso que é engraçado, porque antigamente, para certas questões que eram faladas ou escritas, a pessoa ia no arquivo dos jornais procurar, tinha gente que sumia com aquele exemplar do jornal, aí desaparecia. E aí, a história política do Brasil tem vários exemplos, agora não, agora é muito fácil, tá aqui, você dá um clique, tá lá, registrado tal. A questão toda que envolve aí a condenação do Lula a 24 de janeiro, uma data histórica que vai entrar no calendário cívico da história do Brasil, com toda certeza, é, primeiro, essa semana vamos ver se é publicado o acórdão, né? Isso aí é, o acórdão é a decisão tomada pelos transembargadores. E também deve ser, de acordo com informações da semana passada, divulgado o voto dos desembargadores, dos três desembargadores. Então, isso deve ocorrer essa semana, vamos ver, a partir dali passa-se a contar, no caso, os embargos de declaração, né, às 48 horas. Bem, e aí segue a vida tal. Ah, isso é uma coisa. Outra coisa é a questão da lei da ficha limpa tal, e realmente foi sancionada em 2010, na época, numa iniciativa do Executivo, o projeto de lei, vale destacar, né? Foi uma iniciativa da sociedade civil, tal, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, em 2010, era o Lula, tal. Quer dizer, a questão que se coloca, a lei serve para todos. Se ela impediu, já que diversas pessoas, cidadãos ou cidadãs, fossem candidatos a qualquer esfera, municipal, estadual, federal, legislativo ou executivo, porque não se aplica ao Lula. Então, agora é isso, é chorar sobre o leito derramado. Então, note o seguinte, primeiro, como as leituras são feitas, e agora a internet resolve bem essa questão, não teria o impeachment da Dilma. Primeiro, a Câmara não ia autorizar, autorizou, pelo artigo 51. O artigo 52, o Senado não ia processar e julgar, julgou. Depois, durante o julgamento, ela seria inocentada, não foi, teve o impeachment. Depois, o Lula não seria condado pelo Sérgio Moro, foi. Depois, os três desembargadores, ia ser ou absolvido o Lula, ou 2 a 1, foi 3 a 0. Quer dizer, todas as versões foram sendo derrubadas, né? Então, a questão que se coloca o Lula, o Lula eleitoralmente está fora. O doutor Alberto Luiz do Rolo, no dia 24, aqui, e sem falar em causa própria em relação ao jornal, e a Jovem Pan, o Jornal da Manhã Jovem Pan, porque a nossa extensão da cobertura foi até as 7h30 da noite, tudo que foi discutido no dia 24, está sendo reproduzido hoje, mas para nós é uma repetição, porque tudo foi discutido aqui e analisado pelos entrevistados. Durante 12 horas. 12 horas, então, tudo isso, o ouvindo a Jovem Pan, o internauto já sabe, porque inclusive os entrevistados esclareceram essa questão, em relação à impossibilidade da candidatura dele, ele vai fazer o registro, mas vai ser impugnado, e aí ele vai entrar com o recurso. Tudo isso já foi discutido aqui no dia 24, né? E as questões da esfera criminal também foram devidamente explicadas pelo Joseval, e as questões eleitorais pelo doutor Alberto Rolotau. Então, a questão toda é que ele não vai, ele vai para a cadeia, sim, espero, rezo para isso, e espero, rezo em um sítio de vingança, mas de justiça, e a questão eleitoral ele não vai ser candidato, é impossível. E o partido que se aliar ao PT nessa aventura é suicídio político, por isso que está todo mundo já começando a cair, pulando fora, deixar o PT ir sozinho para o precipício. É, mas o que o Supremo tem que resolver urgentemente é a questão do princípio da inocência até a condenação final, a sentença final condenatória. independentemente do Lula, é que os senhores, a gente viu, assistiu o julgamento do Lula agora numa corte, 3 a 0, votos longos, análises profundas da prova, isso não é comum no poder judiciário. Se ele está condenado embaixo, recorre, vai na pauleira, lá o relator lê, dá o voto, os outros dois acompanham, acompanham o seu relator, acompanham, é cinco minutos. Em cinco minutos, pode ir para a cadeia. Por isso que tem que ter respeito ao princípio da inocência. até porque está previsto na Constituição. E é por isso que eu repito sempre aqui, o dia que o Supremo, por seis a cinco, rasgou a Constituição Brasileira, eu falei aqui, essa decisão será historicamente a vergonha do Supremo Tribunal Federal do Brasil. E é!